O segundo bloco aqui do Ciência e Fé, estamos falando sobre assistência social com a Leia Nunes. Ela é formada em serviço social. Mas, Leia, a gente está vendo o mundo, o mundo está complicado, né? A gente está muito próximo da volta de Jesus. É muito complicado. Se você trabalhasse ali na Inglaterra, na França, com aquele tanto de refugiados chegando ali, o que você faria ali? Se você fosse um assistente social ali no meio daquele povo. É complicado aquele negócio. É complicado, pastor Silveira, porque a gente vê a resistência desses países em receber esses refugiados e, de certa forma, eles não estão errados, né? Porque a gente acaba percebendo que esses refugiados, de onde eles vêm, né? São pessoas fugindo dos ataques do Estado Islâmico e tudo mais. E acabam vindo pessoas infiltradas no meio desses refugiados. E como que o país vai identificar quem é quem? Quem é, se tem algum infiltrado dessas células terroristas, né? Algum terrorista infiltrado, entra no seu país. Então... O outro lado também, como é que você vai deixar a criança? E como que você deixa? Estão morrendo no Mediterrâneo. Então, pastor, existem as regras. Cada país tem as suas leis, né? E elas têm que ser respeitadas, né? Mas o lado humano também, ele tem que ser... Isso é uma coisa muito nova para a humanidade, né? Houve muito refugiado na Segunda Guerra Mundial, mas, assim, o nível do que está havendo agora é muito maior, né? Muito maior. Porque são centenas, milhares e milhares de pessoas subindo da Grécia. A Grécia não tem lá seu Estado econômico bom, também não suportaria todo mundo. A maioria não vão para a Turquia e para a Grécia, que estão ali ao lado, né? Eles querem subir para a Alemanha, para a França, alguns... É mais Alemanha e Inglaterra, né? É. Porque os países do leste europeu também não têm uma base, uma estrutura econômica tão forte assim. A Suécia, a Noruega, a Dinamarca, que já tem uma estrutura maior, é muito difícil deles chegarem lá no norte, né? Acaba que eles centralizam ali na Alemanha, a França e a Inglaterra, mas também não tem jeito de você não ajudar, né? É, assim, se eu fosse presidente de um país daquele, é muito difícil, né? Como é que você vê uma criança, né? Você chega em um acampamento daquele, por isso que tem muitas ONGs ali, né? É, acaba que ficam essas pessoas muito expostas, né? A vulnerabilidade, né? Então, há tudo, né, pastor? Há falta de alimentação, há falta de assistência de saúde... Saneamento. Saneamento, alimentação. Então, e como que o país vai fazer? Né? O que que... É difícil para a gente falar o que eu faria. Como é que o cara vai voltar para a Síria se está caindo bombas em cima da cabeça dele, da casa dele, matando todo mundo? Com certeza, né? E como que esses países vão receber essa multidão de gente, né, entrando no seu país, se não sabe se ali tem algum terrorista infiltrado? Como que eles vão poder identificar isso aí? Então, acaba assim que ou entra todo mundo ou não entra ninguém, né? Isso aí é um serviço, é uma coisa a ser bastante estudado, né? Para os sociólogos, por assistentes sociais, por... E talvez até o país também. Teólogos, né? Não tenha condição, estrutura para receber essas pessoas, né? E o país tem que garantir a segurança. A gente sabe que as igrejas acabam recebendo, né? Acabam, por exemplo, aquele deslizamento de terra lá em Friburgo. Eu conheci alguns pastores, algumas igrejas que não tinham jeito de fazer o culto, porque a igreja virou a casa, todo mundo perdeu tudo. Como é que você vai falar? Não dorme aqui, não? É. Tinha que fazer o culto, às vezes, lá num cantinho, que o pessoal... O cristianismo é muito importante. Aonde chega o cristianismo é importante, historicamente, aonde o cristianismo chegou, houve um desenvolvimento social. Houve um desenvolvimento social. Mesmo o cristianismo católico, houve também uma assistência muito forte, principalmente o cristianismo protestante. Há um... Pela ênfase na leitura da Bíblia, há um projeto de educação muito mais forte. Os países protestantes, eles desenvolveram economicamente muito rápido, por essa necessidade de educação, aquilo que você falou. Mas é bíblico, né, pastor? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ela vos libertará. Então, e a gente, para terminar, começar a terminar esse bloco, é importante a gente dar aquela orientação também sobre a viúva, né? Porque a Bíblia fala muito sobre a viúva, né? Fala, né? A Bíblia fala, lá em 2 Timóteo, que a judaia e as viúvas que verdadeiramente são viúvas. É um conceito de Paulo, né? Então, como assim uma viúva é verdadeiramente viúva? Se ela é viúva, ela já está sem o marido e isso já qualifica ela como viúva. Mas quando se diz as viúvas, né, verdadeiramente viúvas ou verdadeiramente necessitadas, no sentido de que se a viúva tem família, né, filhos, e esses filhos já tenham condições de ajudar a sua mãe, né, que ficou viúva, a igreja não tem esse compromisso de assumir esse compromisso com a viúva, né? Ajudar as viúvas que não têm condição. A Bíblia diz assim. Então, a igreja vira as costas para a viúva que tem filhos e que os filhos ajudam? Não. A igreja ajuda só viúvas que são membros da igreja? Prioritariamente, sim. Mas não significa que não vai ajudar. É por isso que é feita essa triagem, para a gente conhecer a estrutura familiar dessa viúva, né? Então, a igreja vai fazer o compromisso? Não fazemos de mensalmente liberar, por exemplo, ah, não, nós vamos ajudar essa família eternamente agora. Até enquanto ela tiver vida, nós vamos estar ajudando ela. Não, não é feito assim. Por quê? Porque não existe só um caso. Né? Então, nós temos que ter essa visão de que tem muitas pessoas viúvas na igreja. Então, e vão chegar mais pessoas. Então, a igreja tem que ajudar, né, obedecendo um critério. E as pessoas, né, têm que aprender a entender que a igreja tem que ter regra. Por isso que a Getsemane é uma igreja próspera, porque ali existem regras, existem critérios que são obedecidos, né? E a gente tem que fazer essa avaliação para que ninguém saia prejudicado. A igreja não tem o intuito de prejudicar ninguém. E nem de dizer não para todo mundo que aparece. Se não, não precisaria do serviço, da assistência social aqui na igreja. Mas as pessoas que nos procuram, muitas vezes, a pessoa que é viúva, ah, não, eu sou viúva, sou membro da igreja. Aí eu pergunto para ela, senhora, tem quantos filhos? Ah, eu tenho três filhos, ou dois, ou um, né, indiferente. E o que é que os seus filhos, qual que é a profissão dos seus filhos? Não, meu filho é dentista, meu filho é tal e tal. Então, e... Não, mas é o filho que... E aí eu pergunto assim, mas os seus filhos sabem que a senhora veio aqui na igreja pedir ajuda? Não, porque a igreja fala que ajuda viúva, então eu vim aqui porque eu quero receber a minha ajuda. Ela não é uma verdadeiramente... Ela não é verdadeiramente, ela não está desamparada, né? Então a gente ajuda, assim, com mais fidelidade, né, essas pessoas que são desamparadas. Porque tem pessoas, pastor Silveira, que moram, assim, sozinhas, viúvas, que os filhos abandonaram, né? Isso é um problema sério, né? Que vivem numa situação, assim, muito triste. A gente está vendo que está aumentando, é muito triste você ver uma pessoa, um velho, uma pessoa já, no final da vida, ser abandonada pelos filhos. Isso é uma covardia, isso é uma coisa... É, e é um mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe para que seja louco. Honra teu pai e tua mãe é obediência e honra material. É, mas é muito fácil honrar enquanto os pais estão bem de saúde, né? Porque quando os pais chegam... Tira a liberdade. Tira a liberdade, né, já começa a depender dos filhos, os filhos já não querem ter o compromisso mais. É, só que ele dependeu, né? É. Da maternagem ali, né? Então, nesse momento, assim, da velhice, né? Quando a pessoa chega nessa fase, infelizmente a gente vê muitos casos de abandono. É, meu amigo, se você não cuida dos seus pais, lembra que você vai ficar velho. Então, a gente... Se Jesus não voltar aí, você vai ficar velho e aí... E é uma semeadura, né, pastor? Você vai plantar o que colheu, é, exatamente. Acaba que... Vai plantar o que colheu. Aí, eu acho, assim, é um absurdo, né, você ver teu pai e tua mãe necessitados sendo acolhido. E não são pessoas que, muitas vezes, pastor Silvério, que não têm condições de ajudar os pais, não. São pessoas de um nível social bom... O pessoal do nível social mais alto é que tem essa dificuldade. É. Você vai lá, você vai lá numa comunidade mais pobre, está todo mundo vivendo, um passa um arroz para o outro, ali está todo mundo. Tem muito mais, às vezes, mais gratidão, mais graça ali. Mais comunhão, né, com a família. Mas é isso aí, a gente termina o programa, assim, o homem, ele tem um mal-estar, né, o homem está debaixo do pecado, ele tem um mal-estar, ele está... Isso não é só o cristianismo que fala, não. A própria Piscanássio fala isso, o próprio Freud fala isso no livro. Um dos últimos livros que ele escreveu, O Mal-estar da Civilização, ele fala que o homem tem um mal-estar dentro dele. Que é... não tem jeito. Esse mal-estar traz culpa, agressividade. O homem tem um mal-estar dentro dele. Que é agressividade, culpa, e que isso não é resolvido. Então, o que Jesus deixou para nós é um novo corpo e uma nova vida. O cristianismo não prometeu mudar nenhum país, é interessante isso. O cristianismo, ele não é uma obra de assistência social. Ele é uma obra de pregação do evangelho. A pregação do evangelho, ela acaba contribuindo na assistência social. Mas, o que nós pregamos é que a solução está fora daqui. Você não vê na Bíblia, Jesus falou assim, eu não vim para tomar o Império Romano. Judas quis isto. Os elotes quiseram usar Jesus para isso. Ele falou assim, não, o meu reino está dentro de vós. Muitas pessoas falam assim, ah, mas o cristianismo não deu certo, o marxismo não deu certo, a psicologia não deu certo. Não, o cristianismo, nós nunca quisemos isso. Não houve, não há uma proposta. Tem alguns mais animados aí que falam, ah, essa cidade do Senhor Jesus, o governo do Senhor Jesus. A nossa proposta é pregação do evangelho, transformar os nossos corações e com isso temos, isso se expande para o outro, para o próximo. Mas, a solução está vindo para o céu. Amém. Está lá em cima. Essa é a grande contribuição do cristianismo. É saber que um ressuscitou para levar os outros. Fique com essa palavra aí. Leia, Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Pelo trabalho que você faz, pela ajuda que você dá a tantos outros aí. Deus vai te honrar, honrar sua família, honrar você, seus filhos, né? Uma família linda, ela tem uma família maravilhosa aí com três filhos. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que o Senhor Jesus esteja na tua casa e que a tua igreja seja uma igreja, um quartel general do amor de Cristo para a comunidade em geral. Em nome de Jesus. Terminamos o Ciência e Fé. Deus te abençoe. Paz. Música Música